Olá! Hoje estamos pintando o menino com o cavalo, né? Então eu vou dar continuidade agora aqui no cavalo. Vou usar o... Tô usando o marrão pra fazer essa parte aqui do corpo todo dele. Junto com o cinza e o branco também. Vocês conseguem ver aqui? Vou fazer toda essa parte agora aqui, que é a parte do corpo dele. Então, o principal do corpo dele não tá pelo corpo dele. A parte do corpo dele não faz parte do corpo dele. Obrigado.